A queda de um elevador matou três trabalhadores e deixou dois feridos. A estrutura do elevador era provisória, usada para o deslocamento de materiais na obra de um prédio em construção em Imbituba, Santa Catarina. De acordo com o delegado, seis funcionários estavam no elevador quando a estrutura apresentou problemas. Um dos homens conseguiu saltar logo que o elevador começou a despencar e cinco deles acabaram caindo. Duas pessoas morreram na hora, um terceiro trabalhador morreu no hospital. A obra agora vai ficar interditada até que um laudo com a causa do acidente seja feito.